Prepare-se, prepare-se, prepare-se Venha aí, venha aí Venha aí Sabada Mix Apresentação, Kigo Braga Ela que eu mereço, não, tá alto demais esse texto Essa toca com o grupo, quem tá jogando essa lei do retorno Fazer ela de festa, foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV, 14 polegadas Imagem, chuva, escada, bombiu na antena Em minha vida até cena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia, eu fui comigo e era uma vez Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo todo dia, eu fui comigo e era uma vez Um mês Com o coração aprende de uma vez Na conta atual vai existir um mês Será que é pra banho? Será que eu mereço? Não, tá alto demais esse texto Essa toca com o grupo, quem tá jogando essa lei do retorno Fazer ela de festa Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora vivo morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV, 14 polegadas Imagem, chuva, escada, bombiu na antena Quem me viu dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia, eu fui comigo e era uma vez Por mês Na cama que eu paguei Fazendo um amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia, eu fui comigo e era uma vez Por mês O coração aprende de uma vez Pra casa atual vai existir um mês O coração aprende de uma vez Pra casa atual vai existir um mês Programa no pé do balcão Sabada Mix É nóis Ok Boa tarde Esse é o nosso Sabada Mix Estamos no ar Esse é o quadro no pé do balcão Hoje abrindo aqui Pedir o Davi depois baixar só o nosso retorno ali O primeiro daqui da mesa Viu Davi Agradecer do lado de cá Agradecer o Sebastião Fazendo aqui A abertura aqui A parte musical Sebastião, cara Mais uma vez A gente agradece você sempre aceitar o nosso convite Deixamos aqui mais uma vez Os nossos parabéns Que você foi o grande campeão Do nosso festival Daqui a pouco vamos Quando o nosso convidado estiver aqui Nós vamos entregar o seu troféu Fique à vontade aí Para as suas considerações iniciais A gente espera que vocês se retirem Enquanto o nosso convidado vem Depois a gente lhe chama novamente Ok Eu que agradeço pelo convite Boa tarde a todos os ouvintes também Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui Para o meu parceiro JR Biapino E também Naldinho Santos Já assistindo a gente aí E Muito obrigado mais uma vez pelo convite Ok, Sebastião A gente agradece, cara Pede para você ficar para ali Valeu Daqui a pouco a gente lhe chama É dizer que hoje Nós vamos ter sorteios Aqui na nossa promoção Hoje nós vamos sortear alguns brindes Doados aqui pela Netonda A partir de agora está valendo Como é que vai funcionar? Você comenta aí a nossa live E no final nós vamos sortear Vamos sortear esses lindos brindes aqui da Netonda Com champanhe Nós vamos sortear também Hoje nós vamos ter o sétimo encontro De paredões Lá no Santana No Santana Clube Né? Isso a partir aí das A entrada lá é dois quilos de alimentos Nesses alimentos que vão ser doados E mais dez reais Nós vamos sortear duas cortesias Né? Para quem participa da nossa promoção Então você comenta Que você vai concorrer aí A esses maravilhosos brindes Aqui dentro do nosso Abadamixi Já vamos deixar de papo E vamos já chamar o nosso convidado Daqui a pouco também Nós estamos aqui esperando a gente chegar A esse encontro que é a MC Arle Né? E o Madeira Que são os três primeiros colocados No nosso segundo festival de cantoras populares Os quais nós vamos aqui hoje Fazer a entrega dos troféus Nosso convidado vai aqui nos ajudar Vamos chamar ele para cá Ele que é vereador Né? Está aí no seu primeiro mandato Já foi candidato aí A deputado federal É um grande articulador político Né? Um cara que está aí Dia a dia aí Prestando serviço A comunidade santanense Dentro e fora da Câmara Ajudando como pode Vamos chamar para cá O nosso convidado Dessa tarde Nosso vereador aqui Domingo Sávio Boa tarde Domingo Seja bem-vindo Fique aqui do lado de cá Ok? Boa tarde Boa tarde Igor Boa tarde a todos Os internautas Que nos acompanham Nesse momento Parabenizar você Mais uma vez Por esse grande trabalho Que você faz Pela cultura satanense Você é o símbolo Da cultura de Satanduacaraú Através da mix Através da bazar E publicidade Que agora fez um grande evento Que homenageou Diversas empresas Diversas personalidades Do município Estanduacaraú E essa TV aqui Que é uma TV Que é a nossa TV É a TV A cultura Você tem o slogan seu É A cultura é aqui A cultura você vê aqui Porque esse é o nosso Objetivo maior Domingo Expor os artistas Não só os cantores Para você ver Aqui nós temos Esse esquadro Que é da nossa Artista plástica A Vanusa Serafim Nós temos essa arte Feita em madeira Que é do nosso amigo Que nos tempos Vagos Faz essas artes O Luiz Moda E esse é o nosso Objetivo E também levar Informações Trazendo pessoas Personalidades Como você E outros Que aqui já passaram Para estarem aí Trazendo esclarecimento Informações Para a população Continue Com certeza Então a gente já agradece Quero lhe agradecer O convite Fiquei muito feliz Ter sido convidado É o penúltimo programa Do ano É isso? É o último Porque eu pensei Que você ia fazer Dia 28 No meu caso Eu vou fazer Dia 28 Anacoqueiros Mas você Você tem Esse espaço importante O último programa Do ano Eu tenho o prazer De ser o convidado Para falar sobre Política de Santana E como nós temos Novidade para conversar Durante essa hora e meia Que nós vamos ficar aqui Mais ou menos Uma hora e meia hoje Hoje vamos terminar Um pouquinho mais cedo Devido aí o jogo aí Um time aí Que vai jogar Exatamente Um time aí Da negada aí Muito bem Domingo A gente vai agradecer Aqui Os nossos internautas Grande audiência Hoje aqui E dizer Quem já comentou Está participando No decorrer do programa Nós vamos sorteando Aí Os nossos brindes Agradecer A Larissa Sales A Raquel Queiroz O Gilson Souza Nosso grande Telespectador Aqui conosco Também O John 50 Toda essa galera Que comentou Obrigado aí John Pelos comentários E os demais Já estão participando Hoje vamos sortear Esses brindes Aqui doado pela Anete Onda Nosso grande parceiro E também Duas cortesias Para o sétimo Encontro de Paredões Logo mais Lá no Santana Clube Domingo Vamos iniciar logo Aqui as nossas perguntas Eu queria Já que você Falasse aqui Para a gente Porque assim O ano está terminando Certo E nós gostaríamos De saber Qual é a avaliação Que você faz Sobre a atual Composição da Câmara Nesse ano De 2019 Bom Igor Boa tarde mais uma vez Aos internautas Boa tarde a você Boa tarde ao Davi Que está aqui na técnica E boa tarde Especial a todos Que nos acompanham Pedir para que as pessoas Possam participar Mandar perguntas Que a gente está aqui Na medida do possível A gente vai responder Aquilo que for possível Claro né Mas a sua pergunta Se eu batalhar A composição da Câmara Eu tenho dito Eu fiz a minha última Tribuna do ano Na última sessão Legislativa de 2019 Que ainda foi em novembro Lamentar Porque a gente Não tem uma sessão Toda sexta-feira Como a gente queria E por isso Nosso recesso É muito longo E a gente Eu estava Desculpe Eu lhe interrompei Eu estava fazendo as contas Vão dar quase 40 dias De recesso É Se não der mais Dá mais Dá mais Porque a nossa última sessão De novembro Se eu não me engano Foi dia nove Porque dia quinze Era feriado Aí não tinha sessão Então Nós pegamos aí Em torno de cinquenta dias De recesso Quer dizer Mais de cinquenta dias Que nós fomos voltar Dia Primeiro Segundo Primeira sexta-feira De 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 janeiro É Se eu não me engano Dia quatro Se eu não me engano Dia quatro Então assim Dia quatro é dia três Não lembro agora exatamente Então assim É um recesso muito longo Mesmo assim Nós tivemos Nós estamos tendo até hoje Nós estamos tendo Três anos de mandato Meu primeiro mandato E de muitos colegas Porque na verdade A Câmara de Santana Teve uma renovação grande Dos três vereadores Somente três São veteranos Eita É um índice Bastante alto A renovação mesmo Exatamente Uma renovação muito alta Nós temos que Dez vereadores novatos Mas esses dez vereadores novatos Vêm fazendo a diferença Nós temos um parlamento Muito ativo Estratando o Acaraú Eu sei que Puxado por mim Pelo vereador Fábio Gomes E outros colegas A gente também não quer ser Os caras da situação Mas todo mundo é notório Todo mundo sabe Que o parlamento De Santana hoje É mais movimentado Por esses dois vereadores É quem apresenta mais projetos É quem apresenta mais Sugestões É quem usa mais a tribuna É quem discute Todos os projetos Inclusive o Fábio Que tem uma experiência Até maior do que eu Não conhece Não é experiência Nós temos o mesmo mandato Mas tem um conhecimento Até maior do que eu Na área mais técnica A gente troca muitas ideias Hoje eu comecei Com ele na minha calçada Então é assim O parlamento de Santana Tem ganhado muito com a gente E evidentemente Com o apoio dos colegas Os demais Porque nós precisamos de todos Para aprovar os projetos Para aprovar os requerimentos Então nós temos Se fizer um levantamento Até eu dei algumas sugestões Para alguns jovens Que procuram a gente Para conversar Entrevistar Eu digo Vocês precisam ir na Câmara Fazer um levantamento Da atuação de cada vereador Vocês vão vir lá Quem tem mais projetos Quem tem menos projetos Quem nunca faltou Eu por exemplo Três anos de mandato Não tenho uma falta Resistida sequer E aliás Dos treze Se não me engano Eu sou o único Que não tem nenhuma falta Nenhuma falta Fiz questão de até Uma meia doentada A última Uma turma A minha pressão Estava muito alta Muito alta Saí da Câmara E fui para o povo de saúde Que é bem em frente à Câmara Já com a pressão subindo muito Porque eu entendo assim Eu entendo que o parlamento É isso É participar É estar presente Mas nós temos No geral Eu diria que uma grande Câmara Apesar dessas falhas De a gente não ter assim O recesso ser muito grande Mas se você for fazer um levantamento E eu tive outras Câmaras Eu tive para responder Em outras sessões A gente reclama da nossa Em termos de público Mas a nossa ainda é a melhor De todos que eu conheci Você acredita isso? E a sessão Desculpa Eu sempre estou lá interrompendo Porque às vezes Eu acho que é importante É isso É a ideia de estar fazendo A transmissão Muita gente Eu, no meu caso Como eu trabalho Dia de manhã Eu só assisto Pela live Que é feita Das sessões Muita gente Assim como eu Assiste pela live Inclusive Quando eu apresentei O meu projeto De resolução Para que mudasse As sessões Todas as sextas Eu, no início Eu sugeri Que a última sexta Do mês Fosse à noite Para dar oportunidade Aos comerciantes A pessoas que queiram Ir a sessão Ao menos uma vez no mês E assistiram Mas aí depois Acharam melhor ou não Aí a gente colocou Todas as sextas Mesmo assim Não foi aprovado Não foi aprovado Continua três Agora no começo do ano O Fábio já disse Que vai apresentar Um novo projeto De resolução Para mudar Esse recesso Diminuir o recesso Da forma que o Fábio quer Eu não concordo muito Mas eu vou apresentar Emenda A sugestão dele Vou apresentar Emenda De forma que fique Bom para todo mundo Que fique bom Para a população E para os vereadores também Porque às vezes as pessoas Batem muito nos vereadores E às vezes Muitas vezes injusto E é isso Mas no tudo No todo É uma grande câmara Eu posso dizer assim Uma grande câmara Poderia ser melhor Poderia ser bem melhor Se os demais Colegas Por exemplo Se a maioria dos vereadores Deixasse de De se preocupar muito Com o poder executivo E se preocupasse Com os seus mandatos O problema das câmaras Todas elas É porque o cara Não quer votar Para desagradar o prefeito Mesmo muitas vezes Nem é da base do prefeito Mas quer votar Não quer desagradar De jeito nenhum Ou seja Quer ter amizade Com todos E aí você tem que fazer Uma escolha Ou você legisla Fiscaliza E vota a favor do povo Ou você fica Do lado do gestor Como por exemplo Nós temos votações lá Pelo amor de Deus Que vergonhou a gente Mas fazer o que Domingos Em relação a projetos Não só os aprovados Como os apresentados Este ano de 2009 Em relação 2019 Em relação a 2018 Qual é assim O grau de porcentagem De questão de aumento De quantidade de projetos Apresentados Não só os votados Os aprovados Como os apresentados Lá na plenária É Eu tenho notado Que em 2019 O vereador Fábio Apresentou mais projetos Eu não sei Eu não posso confirmar exatamente Mas eu apresentei Muitos projetos Muitos mesmo Agora em 2019 Apresentei menos Bem menos Até porque tinha Muitos projetos do Fábio E os projetos do Fábio Sempre se instituíam Com o pensamento da gente E a gente preferia Deixar que os projetos Dele corressem E a gente aprovasse Dessa consuggestão E tudo Mas assim Mas como eu estou lhe dizendo Os três anos Que estão se passando Todos os anos Está sendo muito produtivo Muito produtivo Vem crescendo Vem crescendo Agora eu posso afirmar Que 2018 Teve mais projetos 2018 Teve mais Que 2019 Eu não vou afirmar Sempre Mas eu tenho quase certeza Que teve Pela minha Até porque eu mesmo Apresentei mais projetos 2018 2017 2018 2019 Apresentei menos São três anos São três anos Então O Fábio Apresentei mais projetos Agora em 2019 Foi quando ele O Fábio Que era um vereador Muito ligado ao PDT E o PDT Muito ligado ao governo Municipal A prefeitura E o Fábio Estava ali muito na dele Então agora Que ele se desligou mais Se resolveu Assumir Digamos assim A oposição Realmente A oposição É a administração E as coisas Que acontecem lá na Câmara Ele apresentou mais projetos Bem mais Além de você E o Fábio Quais os outros vereadores Que sempre estão apresentando Projetos Emendas Olha Eu me lembro de alguns projetos Do doutor Vitor Vereador Vitor Que foi um por exemplo Muito importante Nós já aprovamos Que era da transparência Das licitações Onde ele sugere Aprovo Foi aprovado Nós já tomamos a favor Sugere que As licitações Do município Sejam transmitidas ao vivo Pela rede social Pelas redes sociais Então um projeto muito importante Um dos projetos Que eu lembro dele O vereador Gomes Neto Também tem apresentado O vereador Anito Tem apresentado O vereador Carmosa Apresentou Não lembro o conteúdo Exato Mas apresentou Muito importante Nada A educação Deixa eu ver Quem mais aqui Vereador Eulina Não tem muito projeto Tem alguns vereadores Que não tem nenhum projeto Não apresentam projeto De jeito nenhum Mais requerimentos Que realmente É mais requerimento Do tudo Mais requerimento Agora Esses vereadores Que eu estou citando Muitos apresentam Mais é nome de ruas Que não deixa ser importante As pessoas às vezes criticam Ah, porque o vereador Só quer aprovar Nome de rua Não sei o que Bolsão Mas é porque é tão importante Importantíssimo Você chega ali Lá no finalzinho Ali do Rio das Gaças Tem várias ruas Que ainda não tem Nome em ação E todo mundo conhece Lá como a rua Aldenifarias Você entra em várias ruas O pessoal Como é o nome dessa rua É a rua Aldenifarias Porque ainda não foram nomeados Aí vão crescendo E vão pegando o nome Da última rua Exatamente Eu me lembro do Manelzinho Eu passei para essa ressalva O Manelzinho quando passou Quatro meses vereador Como vereador Que já era suplente O Manelzinho foi um dos caras Que mais ajudou A nominar as ruas de Santana Hoje a gente está continuando lá Alguns projetos lá Muitas ideias Inclusive deu polêmica Em alguns aqui Aqui na rua No alto Porque tem que passar Primeiro pela análise Da prefeitura Para ver se realmente É uma rua oficial Tem que ser oficial Fazer pelo município Enfim Então assim Todos os projetos São importantes Porque você Você mora em qual rua O interior tem isso Praça da nossa cidade Cidade pequena como a nossa Não A gente mora na rua Do Igor Braga Um ponto de referência Perto da Praça Tal É Sempre assim Lá onde o nosso DJ mora aqui O pessoal perguntava Onde é que mora Perto do portinho Ou então lá Da Casa Amarela Exatamente Agradecer o Daniel A Alessandra Aqui já interagindo Mandando perguntas E dizer pessoal Quem comentar Nossa live hoje Vai estar correndo Há vários prêmios Aqui doado Para a Net Onda E um dos prêmios Nós vamos dar Para aquele internauta Que chegar aqui No nosso estúdio Agora Não é sorteio O primeiro Telespectador Que chegar aqui No estúdio E dizer que estava Aqui assistindo A nossa programação Vai ganhar Já ganha Um brinde aqui Da Net Onda Sem sorteio Chegou aqui Já vai ganhar O primeiro que chegar Ok Vamos ver A pergunta aqui Do internauta Daniel Ele pergunta o seguinte A minha pergunta é Qual a melhor iniciativa Para promover A geração de emprego Em Santana do Acaraú Sendo que existe Tantos jovens Em busca de oportunidades Bom Excelente pergunta Uma pergunta muito boa Tem sido a minha preocupação Daniel Só para recapitular Ainda em 2006 Quando o Topon Era prefeito Lembro eu Que eu fiz uma baixa assinada Não era vereador Fiz uma baixa assinada Recolhi 6 mil assinaturas Junto ao Conselhão Junto às comunidades E entreguei pessoalmente Eu tive a oportunidade Na época De ir ao encontro Que o Topon era prefeito Com o governador Cid Na época E entreguei pessoalmente Nas mãos do governador Um pedido De uma fábrica Para Santana do Acaraú Em 2006 Eu tenho lá em carro Os protocolos guardados Tenho as cópias Das assinaturas Além de protocolar Lá na CEPLAN Que é a Secretaria de Planejamento Nós entregamos em mãos Ao governador E lembro eu também Que o governador Quando o Helder era prefeito O governador Cid Veio inaugurar A escola EP O governador Chamou o Helder E perguntou Para o prefeito Helder Aquele espaço Do Farias Como é que está Aquilo ali Não sei o que Esse pai está lá Não tem mais fala Foi ver lá Se ele vende Que o governo do estado Compra e doa para a prefeitura Ele falou isso Para o Helder Na época Não sei se o Helder Fez alguma coisa Em relação a isso Então assim Tem sido minha preocupação Constante Inclusive tem projeto Meu lá Aprovado Requerimento Solicitando que o prefeito De Santana Independente de ser o Marcelo Mas que eu pedi ao Helder Na época Solicitei ao Marcelo Agora também Logo no começo Do meu mandato É que ele separe O espaço do município Para empreendimentos Ou seja Criar o mini distrito Industrial Da nossa cidade Tem que ser criado Para poder dar O primeiro pontapé inicial Para que uma empresa Como a Diamante Langerrins Por exemplo Que você tem Uma grande amizade É grande meu amigo O Ney Que faz parte da empresa É uma época Por pouco Aqui está em Sobra Hoje Por pouco não veio Para cá Se não me engano Se não me engano Sobrava de Freixeirinha Por pouco não veio Para a cidade De Santana De Acaraú Fazer muitas vezes Falta o gestor Buscar Eu apresentei agora Na câmera também Esse ano Mandando um requerimento Para a Federação De Indústria e Comércio Do Ceará Pedindo um estudo técnico E a viabilidade De um encontro Dos vereadores Dos representantes Do município Com a Federação De Fortaleza Para viabilizar Como um empresário E quando ele vem Para o Ceará Uma empresa de fora Ele passa pela Federação Ele faz um estudo Um levantamento Ele diz Olha aquele município Adequo a você Aquele município Mais interessante Mas para eles Tem que buscar Então a melhor Saída é essa Que ao desministrar Industrial É o seu prefeito Buscar Junto a seus deputados Um empresário Se relacionar Com esses empresários Fazer com que esses empresários Se instale em Santana De Acaraú E agora Massapé É três fábricos Uma vez só Três Uma vez só Por que nenhuma Para Santana Morrinho Já tem lá Uma fábrica Já tem aquelas Confecções Que já estão morrindo Uma forquilha Nem se fala O crescimento De Forquilha Está sendo estrondoso Para uma cidade Aqui na nossa região Sobral Não precisei nem comentar Até eu Entrevistei Como radialista Entrevistei o governador Cid Uma época Perguntei a ele Por que o governo Do Ceará Não se preocupava Em distribuir Essas empresas Com os pequenos municípios Como por exemplo Vem para Sobral Nossa região Tudo é Sobral É Sobral Só eu diria Se eu estava ouvindo Uma entrevista do Ivo O Ivo querendo trazer Mais empresas Para Sobral Está certo o prefeito Mas a gente tem que O governo do estado Tem que fazer uma política De interiorização Da indústria Que é importante A indústria é importante Sem se falar Que nós temos aqui Um rio Acaraú O Ivo Perdido Perdido aí A água Descende A rio abaixo O nosso produto Inclusive Eu recebi uma reclamação Dos proprietários De perto Da região Que estão sendo perseguidos Pela OJé Que não pode produzir Porque não pode tirar água E quanto baixa Acaraú Consuma água Toda Lá não tem Nenhum problema Então assim Aí nós não temos Irrigação Nós não temos Projeto Então tem que buscar isso Eu acho que lá Tem um planejamento E aqui O pessoal faz Como se diz Na coxa Lá também precisa Da água Mas aí assim Mas lá tem todo Um planejamento Tem todo um planejamento Claro Aí aqui é o seguinte Mas assim Se tem um proprietário De terra Que está produzindo leite Por exemplo Não deixa a geração De emprego Inclusive o Santana Ganhou aí Primeiro lugar Em leite Produção de leite E tudo Então assim Se tem um produtor De leite Se tem um produtor O cara está agulando Os coqueiros dele O sítio dele A água pulgada Ele precisa tirar essa água De algum plano Tem que tirar de onde? O Acaraú Que é o nosso Então assim Tem que ter essa geração Tem que ter o controle Mas também tem que ter a boa A política da boa vizinhança Eu acho Eu entendo assim Muito bem Estamos aqui No pé do balcão Dentro do Sabada Mix Recebendo aqui O vereador Domingos Sá Falando aqui Sobre política Dando o seu ponto de vista Agradecer o Josafá Júnior Lá da Mutabeiras Está bem ligadinho Aqui na nossa programação Pedir ali A MC Arley Para entrar aqui Para receber Aqui o troféu A MC Que foi a vice-campeã Do nosso segundo Festival de Cantores Populares Antes dizer Que nós também Realizamos Agora no final De ano A solenidade De entrega Dos campeões Do prêmio Melhores do ano Da Mix Teve alternativa Onde a academia Santana Fitness Ficou aí Em primeiro lugar Com 28% votos A loja De celulares Flavos Celulares A primeira Com 51,3% Dos votos A farmácia Nós tivemos A grande campeã Foi a Neide Farma Com 17% Dos votos A ótica Santana Terceiro ano consecutivo Que também recebeu Além da placa O prêmio Gaça Dourado Com 35% Dos votos Na categoria Vereador Nós tivemos O José Maria Sabino 14% Dos votos Na categoria Advogado Sabino Obrigado Na categoria Oficina de Motos Tivemos A Power Motos Com 29% Na categoria De gráficas Tivemos A Grafox Com 21% Na categoria Funerais A Plamovi Mais uma vez A campeã Com 46% Dos votos Na salão De cabeleireiro E barbearia O Valtestil É com 30% Na categoria Decorações De festas Tivemos Azaf Arte E decorações Com 44% Na categoria Loja de roupas Nós tivemos Arcos Com 23% Na categoria Venda de frutas E legumes Baixinho Das frutas Com 42% Daqui a pouco A gente fala Os demais Campeões Vamos chamar Para cá Emiciar O vereador Domingos Para fazer A entrega Pedir Para tirar E registrar O vereador Domingos Aqui Para a gente Fazer a entrega Registrar Aqui Agradecer A audiência Dos nossos Internautas Ok A gente agradece Parabenizamos E esperamos Contar com você No próximo ano No nosso Terceiro Festival De Cantores Populares Ok Valeu Obrigadão E aguardamos Vamos lá Daqui a pouco Os demais Vão estar Aqui Para receber Os seus Troféus E dizer Que a nossa Promoção Continua Pessoal Você comenta Comenta Na live Você vai estar Concorrendo ao sorteio Desses belíssimos Prêmios Esses brindes Da Netonda E se você Chegar agora Aqui no Estúdio Eu estava Assistindo O Sabadamix Se você Já Ok 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 Domingo Vamos fazer Aqui a próxima Pergunta Domingo Antes Vamos pedir Aqui o Sabastião Para cantar Mais uma Enquanto A gente Pergunta A pergunta Do Juni Biapino Sabastião Leva aqui Mais uma Enquanto A gente Conserta Ok Rodas Antigas Com Sebastião Mendes Aqui no Sabadamix Me perdi Só pra te Encontrar Agora Outro Passo Se eu Não me Acostumar A ficar Sem o teu Abraço E é loucura O que sinto É paixão Fatal Satisfaz O meu Desejo De amar Me Sacia Com Teus Beijos É Demais Você É Demais É Demais Você É Demais Joga um charme Pra mim Fico assim Te perdi Demais Te perdi Demais E é loucura E é loucura O que sinto É paixão Fatal Satisfaz O meu Desejo De amar Me Sacia Com Teus Beijos É Demais Você É Demais É Demais Demais Você É Demais Alô meu Tiricó Assistindo a gente Abraço pra todos vocês Obrigado pelaquela força No pé do balcão Sábado Amigos Em Curaga Domingo Sábio DJ Aleluia E é loucura O que sinto É paixão Fatal Satisfaz O meu desejo De amar E me sacia Com seus beijos É Demais Você É Demais 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 Você É É Sábado Amigos Alô meu parceiro Pedro Felipe Estamos juntos Eu queria Sebastião Mendes Sebastião Mendes Campeões do festival Sebastião Daqui a pouco Gostaria que você voltasse Para cantar Uma música sua Ok Pois é Para quem não sabe Eu também Além de gostar de cantar Eu componho Então é uma boa ideia Ok Prazer daqui a pouco Um batidão Música nova Do Sebastião Mendes Pronto Já tinha ouvido O Domingos O Sebastião cantando Ok A gente pede Você fica para ali É Agradecer aqui A vereadora Carmosa Gomes Também aqui na nossa Audiência Né De Lani Samira Todos estão participando Aqui da nossa promoção Daqui a pouco Vamos estar sorteando Aqui no final Do nosso Sabado Amigos De hoje Esses brindes Aqui da Net Onda Conectando você ao mundo Trabalhamos também Pessoal Por conta do Posto Nossa Senhora De Fátima E o posto Nossa Senhora De Fátima Vem aí com tudo Inaugurando aí A sua Loja de conveniência Um espaço alternativo Né Mais uma Alternativa Para os santanenses Você vai encontrar Um ambiente Climatizado Né Com TV E vários tipos De bebida Né Na loja de conveniência Do posto Nossa Senhora De Fátima Nosso patrão Nosso parceiro Davi Frota Sempre investindo E fazendo A diferença Domingos Vamos para mais uma Pergunta aqui Dos internautas Aqui do Junio Junio Biapina E diz o seguinte Queria perguntar Ao Domingos Sávio O que os vereadores Estão fazendo Estão fazendo Algum projeto Há algum projeto Já aprovado Ou ainda Em análise Para beneficiarem Nossos jovens E adolescentes Se há algum Interesse Deles Em trazer Ou fazer Algo Que possa Beneficiar Nossos jovens E adolescentes Como por exemplo Oficinas Que possa ocupar Nossos jovens E adolescentes Que possa Profissionalizar Em alguma Área Para o Trabalho Bom Junio Boa tarde Junio Boa tarde Obrigado Pela Pela Pergunta A participação Junio Na verdade Nós temos Pouquíssimos Projetos Direcionados A juventude De Santanduá Caraú Inclusive Eu tenho Cobrado Muito Da juventude A presença E a participação Delas Nesse debate Político De Santanduá Caraú Nós temos Uma Cultura Muito boa Assim De participação De grupo De jovens Grupo De danças Como por exemplo O grupo La Mafia Que ganha Quase todos os troféus Onde vai Tem outros grupos Nós temos Organizações Da juventude Nas comunidades Agora está faltando Esse lado político Da juventude Incentivar Mais a gente Nós vereadores E cobrar mais da gente Esses projetos Inclusive sentar E dialogar com eles Outra coisa Junio É que Projetos Que oneram O município Por exemplo Vereador Não pode fazer Um projeto Obrigando O município A Por exemplo Montar Uma escola De curso Por exemplo Ele não pode Ele pode Requerer Fazer um requerimento E o executivo Monta o projeto Manda para a câmara E a gente Aprova Tudo que onera O município Que dá despesa O município Vereador Não pode Legislar Então nós temos Esse problema Agora Existe Na própria estrutura Administrativa Da prefeitura Já existe Já Na assenção social Nas secretarias Já existe Esses programas O problema É a efetivação Por exemplo Eu me lembro Na época do Heldo Por exemplo Nós tivemos Muitos cursos Aqui Muitos Na verdade Costura Cursos técnicos Bombeiros Hidráulicos E não veio mais Falar Nesse discurso Porque esses cursos Estão muito ligados A secretaria De assistência social Que a secretaria É a esposa Do prefeito Então esses cursos Eles não realmente Estão tendo Uma queda Estrondosa Está tendo Uma queda Estrondosa Porque a secretaria De cultura Por exemplo Está praticamente Parada A ação Administrativa Prejudica muito O andamento Desses projetos Agora nós temos Uma coisa boa Aqui Que a Zé A gente não atenta Para isso Que é do governo Do estado Mas que beneficia O município Diretamente Que é a EP A escola profissionalizante Né E eu digo já Eu digo já Os jovens Que terminou O nono ano Terminou o nono ano Na sua localidade Aqui em Santana mesmo Tente uma vaga Na EP A escola Por quê? Porque lá tem Vários cursos técnicos Você termina O seu ensino médio Com uma profissão E nós temos Por exemplo Quem consertou Meu ar-condicionado Por exemplo Foi um jovem Que era aluno Da escola técnica Foi mesmo Ele era um aluno Da escola técnica Então assim Hoje é um profissional Inclusive hoje Ele está trabalhando Para a prefeitura Fazendo manutenção Desarrofissional da prefeitura Então assim Agora eu O projeto especificamente Temos muitos jovens De Santana Que estão em Sobral Que passaram Pela profissionalização Tem muitos Muitos mesmo Inclusive a EP Hoje é uma Posso dizer Uma escola De grande valia Para Santana do Acaraú Porque ela tem Essa formação direta Com a juventude Agora eu não estou Lembrando exatamente Aqui o teor do projeto Mas eu me lembro De um colega nosso Vereador Não sei se foi o Vitor Foi a Anitta Que apresentou Não lembro agora Júnior Que realmente não lembro Mas apresentou Um projeto Ligado a essa questão Do primeiro emprego Por exemplo É um incentivo Se eu não me engano Se algum vereador Estiver acompanhando E quiser me ajudar Eu agradeço É um incentivo Para que a prefeitura Pudesse estar De uma oportunidade De ser jovem Eu não tenho o TO Mas eu sei que tem Alguns projetos lá Nessa área E eu mesmo Como eu acabei De falando para você Eu mesmo tenho autuado Pouquíssimo nessa área Porque nós temos Além dessa questão De ser amarrado A questão da finança Nós temos dificuldade De conversar com esses jovens E tentar encontrar Uma maneira mais Mais plausível para eles Outra coisa, Júnior Nós temos tantos projetos Que se esses nossos projetos Fussam postos em prática Assim Que a Câmara aprova Por exemplo Eu esqueço Que a Câmara aprova Se a gente Se o município Colocasse em prática Diretamente Ia beneficiar os jovens Projetos ENES Que nós temos lá Que melhora a arrecadação Do município Por exemplo Sem mexer na bolsa Sem mexer no bolso Do contribuinte Setando a Caru Enfim Agora Foi boa a sua pergunta Júnior Eu já agradeço E eu já vou deixá-la separada aqui Porque assim que voltar em janeiro Eu vou fazer um levantamento Que projeto nós temos lá Já de outras gestões Que tem relação com a juventude E se não tiver alguma vaga Para a gente colocar mais algum Mais importante A gente vai Eu me comprometo com você Com a juventude Estando a Carau De apresentar Um projeto nesse sentido Mais especificamente Mais Digamos assim Direcionado especificamente A juventude Mas eu encerro aqui Respondendo a sua pergunta Eu creio que não respondi Do jeito que você gostaria Mas Fica o compromisso da gente Está certo? De fazer esse trabalho E pedir a juventude A juventude Júnior Precisa entrar na política Na boa política Nós precisamos Que eles participem Nós vamos ter eleição Agora para vereador E prefeito novamente E nós estamos Dificultos partidos Igor Estão com dificuldade De encontrar candidatos A vereadores Porque a juventude Que precisa Ocupar esse espaço Precisa ocupar esse espaço Está deixando aí Vago E às vezes fica só Na caixa da rede social De reclamar De reclamar Mas não quer ir para dentro Participar Quer dizer Você deve reclamar Você deve cobrar Mas você deve estar dentro Você sentir Que está ali próximo Você separa Eu tenho um projeto lá Comigo Não apresentei Está comigo Não apresentei Porque eu não encontrei Forças para apresentar Que é justamente Criando o parlamento Jovem Que cria o parlamento Jovem Mas como é que eu vou Encontrar apoio No projeto desse Com a gestão que temos Do prefeito Que não está nem aí E com o presidente Da câmara Que também Não é muito Não é Como se diz Não é Simpático Essas ações Porque nós apresentamos O presidente da câmara Para dar aval a gente Para dar um apoio Na câmara Nesse projeto Eu não apresentei Estou deixando aí Até mais para frente Mas eu acho que agora No ano de 2020 Eu devo apresentar esse projeto Mesmo com essa dificuldade Nós precisamos Por exemplo Abrir um diálogo Com a rede pública De ensino Para a câmara Tem que sair Dali A gente tem que ir Agora a gente tem que ir Ser recebidos Ser sentado A dialogar Você vê que nós temos Problemas A gente chama A secretária Na câmara Para conversar A secretária Não vai Então isso Cria dificuldade Júnior Não respondi Do jeito que você queria Mas deixei o esclarecimento Muito obrigado Ok Agradecer a grande audiência Hoje Nosso Sabada Mix Nosso internauta Sempre fiel Aqui a nossa programação Giza Fran Souza Em nome aqui Da Casa das Rações Hein pessoal Aqui em Santana Mais nova Opção Você que tem animais Você tem seu pet Nós temos agora Aqui em Santana A Casa das Rações Tudo em ração animal Você pode entrar em contato Pelo 996-6840-79 Ou 998-35-46-99 A organização aí É de Carlos Lopes Eu falei Casa das Rações Outro grande parceiro Aqui da Amix Teve alternativas Se você é empresário Quer ser nosso parceiro Você não só vai estar Aqui divulgando Sua empresa Você vai estar Nos ajudando A manter Aqui esse projeto De estar propagando As coisas boas Que nós temos Em nossa querida Santana A caro Em especial Nossa cultura Estamos recebendo Ele aqui Vereador Domingos Sávio Aqui dentro Do pé do balcão Batendo esse delicioso O papo E interagindo conosco Gisafran Perguntando o seguinte Domingos Igor Boa tarde E desde já Boas festas Boas festas aí Também pra você Gisafran E a todos os nossos Internautas Quais situações Gisafran 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 Do prefeito O cassação Do prefeito Entendeu Então o Legislativo Ele tem várias Funções Julgadoras Inclusive julgar Por exemplo Julgar Um secretário O que? A câmara julgar As ações De um secretário Municipal Julgar Julgar Avaliar Não pode avaliar Pode avaliar Mas não tem Essa interferência Não tem essa interferência De um secretariado Por exemplo Ele é nomeado Pelo prefeito Mas eu sei Mas tipo assim Qual o julgamento Que ele quer Porque tem N julgamentos Por exemplo Julgar o que? Julgar as contas Julgar um processo De cassação Julgar um processo De que? Tipo assim Julgar que o secretário Não está indo bem E botar para fora Não pode Não tem esse poder Não tem esse poder Porque é de livre Nomeação do executivo E aquilo que o executivo Por exemplo A partir da administração Pública Que o prefeito Tem o poder Só ele tem o poder De nomear E exonerar Por exemplo Então as funções Mais importantes De julgamento São as contas Que chegam na Câmara Sempre chegam as contas Dos prefeitos Geralmente os prefeitos Já não é mais prefeito Geralmente são dos ex-prefeitos Que é um absurdo E o certo era ser mais rápido E ser julgado mais rápido Vai ser todo ano Era? Era todo ano Se atualizar E a gente já julgar Já ir já para o tribunal O tribunal devolver para a gente Enfim Mas assim É mais ou menos isso Exercer a função julgadora Da Câmara A Câmara Esse tipo de função julga Aí aprova Desaprova projetos Apresenta os requerimentos Enfim Eu acho que É mais ou menos isso Que você queria saber Ok Em nome de Ivanildo Mesquita Lavagem de estofados Estamos aqui recebendo O vereador Domingo e sábado Aqui a pouco Vamos fazer sorteio De vários brindes Vamos sortear Duas cortesias Do sétimo encontro De paredões Que vai ocorrer Hoje Lá no Santana Clube É só você comentar Pessoal Comenta aí a nossa live Que você Já vai estar Participando Ou então Vem até aqui A primeira pessoa Que chegar aqui Dizer que estava Assistindo o nosso programa Vai ganhar Esse lindo brinde Da Net Onda Que está aí Sempre conectando Você ao mundo É Vereador Próximo ano aí Ano eleitoral Já temos aí Vários Pré-candidatos A prefeito O que você acha Das pré-candidaturas A prefeito Essas Que estão pela lei Para o próximo ano Olha Já hoje Eu estive conversando Com uns amigos meus Ali na 5R Móveis Conversando com o Betinho O Pedro Nel Estava por lá O Ednardo Daqui a pouco Vai ter um Um jantar Dos vereadores A confraternização Dos vereadores Vai ser hoje à noite E com certeza O assunto não vai dar outro Política pura Então assim Esse debate Ele está na cidade Ele está posto na cidade Até poucos dias Semanas atrás Estava polarizando Vários nomes Estavam aparecendo Inclusive eu Tinha colocado Meu nome como Pré-candidato A prefeita de Santana Mas aí eu tinha dado Tinha um compromisso De que se a Pré-candidata Que perdeu a eleição Passada Se fosse candidata Eu votaria com ela Tinha dado a minha palavra Não gosto de votar atrás E ela não era candidata Resolveu ser candidata Novamente Hoje é pré-candidata Novamente E por esse motivo Eu também estou retirando Estou anunciando aqui Em primeira mão Não é no meu programa Eu falei isso É exclusividade Aqui dentro Do nosso Sabado Amix Continue aí Vereador Estou anunciando aqui Para os internautas Da Amix E alternativa Em primeira mão Eu estou retirando Eu estou retirando A minha pré-candidatura De prefeito Claro que pode Se acontecer algo Lá na frente Que seja necessário Voltar Nós temos ainda Tempo para isso Mas hoje Eu estou retirando Sou pré-candidato A reeleição Meio de vereador Porque quando eu lancei A minha pré-candidatura Por exemplo Eu lancei Na intenção De formar um grupo Certo? Formar um grupo Pegar apoio Eu recebi muito apoio Do povão Na realidade As redes sociais Me deram uma posição Muito boa No programa de rádio Que eu sou radialista Nas conversas Com os amigos Nas comunidades Muito incentivo Do povão mesmo Mas não se ganha eleição Sozinho E só com eleitor Eu sei que o eleitor É o que elege Ele é que vai eleger Mas nós temos Uma cultura Na nossa cidade E várias cidades Pequenas como a nossa Que não é bem assim Que funciona a coisa ainda Nós estamos melhorando Veja bem Nós estamos avançando O que eu quero dizer com isso Que uma candidatura alternativa Aventureira Sozinha Não está ainda Na hora Ela poderá Não ter sucesso Então eu não vou arriscar Por exemplo Deixar um Talvez eu tenha esse mandato Talvez Eu seja reeleito Também não é certeza Nada é certeza Mas tem mais chance De ser reeleito vereador Contribuir mais Aprender mais Conhecer melhor O parlamento Conhecer melhor A administração pública Informar mais na área Eu tenho muita vontade De fazer um curso Específico De contas públicas Apesar de eu ter A minha formação Hoje acadêmica De administração Eu concluí aqui Administração E vi muito isso Na faculdade que eu fiz Vi muito isso aqui Em setor do Acaraú No curso Mas precisa mais A gente precisa conhecer mais A gente pensa que sabe Aparece mais coisas Para a gente aprender E aí nós temos aí As pré-candidaturas Hoje É de Lúcia Não precisa eu dizer Que todo mundo sabe A boca do povo Que ela é uma favorita Hoje Nós temos o meu Deus Do grupo do prefeito Que também Pontua bem Mas Teve uns comentários Inclusive eu ouvi Algumas conversas Que a gente teve Por aí com alguns amigos E o nome do Sabino Apareceu aí Em uma conversa melhor Do que o do meu Deus Mas muito próximo O Sabino Segundo Meu Deus E terceiro Isso não é pesquisa É um levantamento Que se faz internamente Com as pessoas Com os amigos E tal Chegou a sua conclusão Não deixa de ser Bons nomes Tem o O PDT também Tem pretensões O PDT Está mais enrolado Do que O nome O PDT está todo enrolado Porque assim Não estou criticando O partido PDT Até porque eu sou amigo Dos meninos Daqui a pouco Vamos nos encontrar Temos muita amizade Mas o PDT Ele Tomaram a decisão De optar Pelo sabor Do poder E quando o poder É bom para o povo O poder ajuda Ó Né Mas quando o poder Não está sendo bom Para o povo Perjudica Então assim O PDT Através do senhor presidente Da Câmara Célio Carneiro Que é um dos chefões Do PDT aqui em Santana Né Juntamente com o senhor Márcio Márcio Alves E o doutor Osmar Alves Né Essa turma aí Os meninos Todos são gente boa Nada contra os meninos Mas eles tomaram Uma decisão Que eu considero errônea Eles não optaram Em ficar do lado do povo Eles optaram Em ficar do lado Do prefeito Né Naquela situação lá Da licença do prefeito Quando estava preso E outras situações Que todo mundo sabe Que a Câmara Que a Câmara Vem dando sustentação Ao prefeito E como é que Se o prefeito Só tem cinco Vereador E a oposição Está dado ao fracasso Você tem que cumprir Os seus acordos Lá do meu Deus Que o candidato do prefeito O Rogério Tem muito tempo O grupo daqui Levado aqui Todo mundo sabe E aí o PDT Com certeza Do Fabinho Ela em outras É já Mas hoje Uma conjuntura Eu acho Recebendo várias Qualquer político Quiser fazer uma pesquisa Eleitoral Em Santana A nossa empresa É uma empresa Registrada Todinha direita E tal E estamos aptos A fazer esse tipo De trabalho Estou precisando De uma pesquisa Então é só Entrar em contato Conosco Que a Banzai Publicidade E pesquisa É apta A fazer Esse tipo De trabalho E falando Nos campeões Nós tivemos O posto BR FAMOL Com 39% O grande campeão Na categoria Colégios particulares Com 55% Tivemos o colégio Santanense Na categoria Restaurante Com 23% Tivemos O restaurante Da Rogelma Na categoria Vereador Com 16% Tivemos Vereador Meu Deus Na categoria Laboratórios E clínicas Tivemos Laboclisa Com 44% Na categoria Distribuidora De água Tivemos Distribuidora Santana Com 36% Na categoria Hospedagens Com 33% Tivemos Rosuelo Motel Categoria De oficina De automóveis Tivemos A oficina O Reginaldo Com 16% E na categoria Frigoríficos Tivemos Esquina Da Carne Com 24% Na categoria Padarias São João São João Com 32% A Madeireira Bom Sucesso Com 20% Foi a campeã Na loja De material De construção E na categoria De escritório De contabilidade Assessoria Assessoria Licane Contabilidade Administração Com 22% Ok Já quase chegando Aqui o final Do nosso Sabado Amigos De hoje Agradecer Mais uma vez Domingos Sábado Chegou aí Vamos chamar Para cá Então O Madeire Que se encontra Não Rapaz Chegou a pessoa Aqui Pergunte se ela Quer entrar Para receber Aqui a pessoa Ok Vamos chamar Para cá Oi Ok Mostrar aqui Seja bem-vindo Pediu o Domingos Sábado O Sebastião Pode entrar Para cá Para entregar Davi Registra aí Por favor A nossa Internauta Como é seu nome? A Laide Ok A Laide Que foi a campeã Chegou aqui Recebeu O seu brinde Aqui da Net Onda Nossa grande Parceira Né Desse nosso projeto Entregando em mãos O Sebastião Mendes Valeu Obrigado Pela A sua audiência Trabalhamos Por conta Também Do posto Nossa Senhora De Fátima Que vem aí Com a grande Novidade Pessoal A sua loja De conveniência Um local Agradável Todo Climatizado Para você ir lá E tomar Sua cervejinha gelada Logo logo Aguardem Esse novo conceito Aqui em Santana A loja de conveniência Do posto Nossa Senhora De Fátima Domingos Você falou aí Cara Que Roger Aguiar Joana Nias Tal Que diminuir Aí A A A liderança Dele Que Pelo Pelo Grupo E o Roger Aguiar Eles Dão A Opinião Deles E a Opinião Deles Tem um Peso Importante Veja bem Tem um Peso Se o João Chega Diz Olha Eu quero Igo Como candidato Estou indicando Igo Como candidato Por exemplo Aí vai Para o grupo Aí o grupo Comece a dizer Não Igo Não 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 Tempo Existia Isso Existia Bate O martelo E acabou Esse pronto Hoje Não Tem mais Isso Tem Força Força Não É melhor Isso Aqui Não Isso Não 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 Inclusive Conversa Todo ano Se juntarem Todo ano Juntar Rogério Aguiar E João Ananias Para indicar Um candidato A prefeito Aí vem o eslogo De nome União Por Santana Isso não existe Santana do Acaraú Pelo menos No momento Não é possível Existir Por que A conjuntura Não permite Lá na frente Pode se permitir Porque é o seguinte Ora É muito bom Você apoia Um prefeito O prefeito Decepciona Você Decepciona A cidade Decepciona O povo Eu não quero Perder o poder Eu vou encostar No candidato Favorito Na boca do povo Para mim fazer o que? Para mim Continuar no poder Né? Continuar no poder Pensar Santana Lá longe Então Eu não discordo Totalmente De que eles não são Que eles não opinam Mas que eles não são Decisivos Agora Por exemplo Na eleição Rodal Exemplo aqui Da eleição passada Que eu estava Eles podem influenciar Influencia Exatamente Influencia Influencia muito Ainda é muita influência Não resta dúvida Claro São 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 os caras Que vêm conduzindo A política Muitos A polarização Entre os dois grupos Há muitos anos Faz parte da tradição Da cidade Claro que isso tem a ver Né? Mas vou dar um exemplo Da eleição passada De prefeito O candidato Que Que era apoiado Pelo Rogério E que estava Liderando todas as pesquisas Quem era Betinho Betinho Era o candidato Que liderava As pessoas As pesquisas Inclusive Quando eu Rompi com o Helder Que eu fui pra lá Né? Eu fui no intuito De votar no Betinho A intenção era essa Era votar no Betinho Meu amigo A gente boa Estava ali Apesar de a gente Nunca ter Feito parte do mesmo palanque Até então A gente tinha uma amizade E respeito Betinho Quando eu era prefeito Eu era oposto Mas era um cara Que me respeitava muito Eu sempre me dei com ele Né? Então Era o Betinho Não tinha outro nome Mas o Rogério Aguiar Estava com a margem Tão folgada O grupo Estava tão folgado Na margem Ou seja Naquela época Qualquer um Que colocasse Era eleito Prefeito Contra o grupo Do Helder Que no caso Foi a Loura Que perdeu a eleição Né? Aí resolveram Umas amizades Com o Marcelo Arcanjo Ele e o Rogério Aí sim Aí foi ele Resolveu trazer O Marcelo Arcanjo Só que ele trouxe Indicou o Marcelo Né? Eu não dei opinião Sobre isso Não fui chamado Para isso Apesar que eu estava lá Mas não fui chamado Foi eles lá O grupo mais Da cozinha deles É Ele convenceu Os demais do grupo Que o Marcelo Era a melhor opção Porque senão O Marcelo ia para a Loura E a Loura Poderia ganhar a eleição Foi a A desculpa deles Errada Porque naquele momento Betinho era prefeito Sem nenhum problema Mesmo que o Betinho Tivesse algum problema De não poder ser candidato Na hora Ele poderia substituir A esposa dele Como foi substituído Como vice E daria certo No mesmo jeito Então naquele momento Não tinha para ninguém Era eles Mas aí realmente A influência do Rogério Naquele momento Foi dessa forma E aí deu em que? Quando se lança Candidato Eu tenho dito isso Quando eu tenho oportunidade Eu digo Olha Candidato Abençoado por alguém Exclusivamente Não dá certo Deu ser um grupo Deu no que deu A administração aí E aí vem um problema sério Vem um problema sério Desses líderes Desses líderes Que eles Nessas horas Eles aparecem Para conversar Para atipular Aí quando O gestor Que eles ajudam A eleger Não fazem Não corresponde Ao povo Ele o que eles fazem Desaparecem Né E isso é ruim Para a cidade Por isso que Hoje Isso não existe mais 100% Existe a opinião deles Que é muito forte Mas dizer que o João O João Andes Sozinho Determina candidato Satã Não O Rogério Sozinho Determina candidato Satã Não Muito bem Agradecer a Luciana Bezerra Que participando Da nossa Audiência aqui Jorge Augusto Domingos Boa tarde Na sua concepção O que você prevê No último ano Da atual administração Já se pode responder Essa Glaucimar Silva Aqui na nossa audiência Luciana ainda Boa tarde Seu programa É show É verdade Domingos sabe Ainda o Jorge Augusto O nobre vereador Foi cordial Em dizer que Todos os vereadores São atuantes Somente Domingos E Fábio Em 90% Do mandato Atuaram Os demais Pouco Os demais Pouco Apareceram Na tribuna Pouca produção Legislativa Nas sessões É só o domingo Sábio E o Fábio Os demais Todos calados Mimí Belchior Nobre vereador O que Você O que temos Sobre saneamento Básico Para 2020 Tinha um carneiro Tinha um carneiro Também na audiência Ainda Ainda o Mimí Belchior Parabéns Vereador Por ter retirado Sua recandidatura A prefeito Aí quer dizer pré Pré-candidatura A prefeito Você continuará Sendo mais útil Aos seus Como vereador Atuante Que é Domingos Sábio Quer responder Comentar Algum dos comentários Quero agradecer O Mimí Belchior Pelas palavras Inclusive Essas palavras Do Mimí São palavras Que eu tenho ouvido De muitos amigos Que eu tenho conversado Chegou Só o John 50 Agradecer O John 50 Aqui da Glamour Produções Marcando presença Obrigado pela audiência Queria ganhar um presente Não era John A gente pra cá Fica com a gente aqui Pois é Continuando aqui Eu queria agradecer O Mimí Pelas palavras Dizer que essas palavras dele São as palavras De muitos amigos meus Meus amigos estavam preocupados Com a minha pré-candidatura Veja bem Veja como eu escuto o povo Eu escuto o povo Quando eu me lancei Eu tive uma boa aceitação No geral Aquele povo da rede social Não sei o que Você tem nosso voto Não sei o que E tal Mas aquele dos meus amigos Mais próximos Vem da minha situação Inclusive financeira Que vocês sabem Que a situação financeira A gente não é boa A gente é de família pobre E tudo Aí vem da situação Ficava preocupado Olha o Domingos Vai se aventurar Vai perder o mandato De vereador E aí E a Câmara Perde um grande representante Assim nas palavras deles Então eu quero agradecer a ele E dizer que é isso mesmo A gente tem que fazer aqui A gente só Ninguém pode ser candidato De si próprio Eu não posso ser candidato De mim Até para vereador Se num determinado momento Se eu ver Que o povo não me quer mais Eu tenho que recuar E eu disse isso Desde as minhas primeiras candidaturas Eu fui candidato em 2008 2008 Tirei 300 e poucos votos Para vereador E depois Vem 2012 Aí eu disse Eu vou candidato de novo Se eu aumentar a votação Eu continuo Se eu cair Se nada está dando certo Então todas Estavam aumentando Todas estavam aumentando Então o povo está querendo Um dia vai chegar lá E foi como chegou em 2016 Muito bem A pergunta aqui do Jorge É o que você prevê No último ano Da administração pública Tem também um pouco a ver Aquela outra pergunta É a nossa última Você quer que eu responda junto? Vamos responder tudo junto Vamos deixar aqui por último Ok? Ver se tem mais alguma pergunta Antes da gente passar Para os momentos finais O Jorge ainda diz Assim Vereador Foi atuante Falou aqui dos 90% Eu já li Vamos ver aqui Na outra live Aqui só um momento Só respondendo o Jorge Nessa questão Eu fui candidato Com os colegas Dizer para o Jorge o seguinte Mesmo que eu seja atuante Mesmo que o Fábio Seja atuante Mas a nossa atuação Só é visível Se os colegas Apoiam a gente Então mesmo que os colegas Lá Alguns colegas Não tenham projeto Mas o voto deles É importante Então quando eles votam A favor do projeto meu A favor do projeto do Fábio Eles também estão contribuindo Com a Câmara Por isso que eu disse Que a Câmara É uma Câmara muito boa Eu tive um bom desempenho Nesses últimos três anos Por isso que eu coloquei isso Muito bem A Berlândia de Paula Está aí o nome dela Já na promoção É eu, Davi Participando do nosso sorteio Daqui a pouquinho O John 50 Já está o nome dele aí Vamos sortear duas Vamos fazer assim Vamos sortear duas sacolas Com a champanhe E vamos sortear também Duas cortesias Para o sétimo Encontro de Paredões Logo após aqui A última pergunta Vamos para a última pergunta Vereador Foram dois internautas Perguntando O Jorge Augusto E teve outro relacionado a isso E é uma das nossas Pergunta aqui Que é sobre A atual administração Qual a sua avaliação Sobre a administração pública De Santana Do Acaraú Um internauta lá Perguntou a nota Que eu daria Não foi também Perguntou a nota Eu vou dar um seis Na nota até boa Vou dar um seis Porque assim Eu vou dar um seis Porque a gente sabe Nós temos consciência De que tudo não pode ser feito Agora poderia ser feito Bem melhor do que está sendo feito Bem melhor É por isso que eu daria um seis E a minha avaliação No geral É uma administração Desastrosa Tem alguns equilíbrios Tipo assim Vamos dar um exemplo aqui Foi ideia Foi projeto nosso Está na Câmara Da situação Do pagamento Dos servidores E no ano passado Para cá O prefeito Vem pagando em dia O servidor conquistado Isso é uma coisa positiva Tem outra coisa positiva Que é a administração E aí eu dou meus aplausos Aqui para o Júnior Do hospital Em termos físicos Em termos de recepção É um desperdício Aquele centro cirúrgico Lá não está funcionando Como devia funcionar Nós temos um grande centro cirúrgico Dos melhores da região norte Está aqui Em Satambacaraú Praticamente inutilizado Só o doutor É que usa Para as pequenas cirurgias Às vezes parece Que o doutor Não tem que falar Para as pequenas cirurgias Lá Mas a administração Do hospital Ela é excelente A administração Em todo Merece uma nota 10 Nós temos Por exemplo As estradas Que o prefeito fez Na época Começou na gestão Do Chico Ananias Secretário Irmão do João Ananias Tem sido Uma das melhores Recuperações de estradas As que são feitas Veja bem As poucas que fazem Fazem bem feitas Eu tenho dito isso Porque isso é importante É verdade Cara Eu vi uma pessoa Comentar Que tem estrada Que está com 3 anos Que não é raspada Procede isso Tem A Vistas Bela Passou 2 Vistas Bela Para os Brancos Passou 2 anos Vem raspar No passado E as pessoas Aí só rasparam Não recuperaram Como recuperaram E outras Parece que tem Umas prioridades Tem umas estradas Que eles Estão todo tempo Ajeitando Outras não Entendeu Então assim Tem esse lado positivo Da administração Agora Por que Aí o negativo Que aí Eu digo Que a administração É desastrosa Porque O gestor Não tem habilidade Política Nem política Partidária Nem administrativa Ele não Sabe conduzir Por exemplo Um problema grave De saúde Que chega Às mãos dele Como é que eu sou Prefeito E chega uma pessoa Eu digo assim Tá aqui Eu preciso de uma cirurgia Prefeito Aí eu recebo Olha e digo assim Vou ver o que é que eu faço Eu não tenho que ver O que é que eu faço Eu tenho que resolver Eu sou o prefeito E eu tô com o dinheiro Ali em caixa pra isso Porque a Secretaria Só que tem dinheiro Pra essas coisas Pra um caso de emergência E ele não Ele joga na gaveta E pronto Outra Ação social Nós falamos há pouco tempo Ação social Ninguém sabe o que é que faz Você só administra O cartão bolsa Família Do governo federal E pronto A cultura Olha a cultura Pegou profissionais Me permitam citar o seu nome Não é por você É eu que tô citando Que é o que eu vejo Como é que tira um grande Apaixonado pela cultura De Santana Como é o Igor Braga Da Secretaria de Cultura E levar pra saúde É um absurdo Não foi só você Foi outras pessoas Que eu sei Tiraram de lá E levaram pra ter Secretaria E aí bota pessoas lá Muitas vezes Que não tem o mesmo domínio Que vocês têm Então Por isso que a administração No geral é um desastre A relação com a Câmara Zero Só com o presidente Só com o presidente Célio Que se deu muito bem Lá com o presidente Resultou com o vereador dele E pronto Não tenho respeito Ao legislativo Nem até o Ministério Público Até o Ministério Público É afrontado Pela administração Inclusive fazia um monte De coisa errada E hoje é o prefeito Campeão É o prefeito Campeão De denúncia De improbidade administrativa Dos 94 prefeitos Do Ceará Que responde Processo O Marcelo Tem 12 processos Aonde esses processos? No Ministério Público O Ministério Público Denunciou Por improbidade E está esperando O julgamento O julgamento Da justiça A justiça Que tem que dar O veredito Final E nós Quanto o Câmara Que aliás Eu fui pego Surpresa Com essa denúncia Com essa informação Que eu não sabia O G1 Que publicou Nós já estamos Esperando voltar O Janeiro A Câmara Nós vamos oficializar O Ministério Público De informações Dessas denúncias Para a gente E nós vamos levar Para a Câmara Essas denúncias Vamos levar Para a Câmara A Câmara Vai ter que tomar O julgamento político Que é Quem realmente Tem o poder De resolver Esse problema Mas como eu lhe disse No início Não tem muitas vezes A coragem Então eu acho A administração Desastrosa Dou a nota 6 Por esses fatores Que eu falei O hospital Aí pontua A estrada Alguns que foram feitas Fizeram bem feita Mas muitos Não foram feitas O folha de pagamento Do servidor Está em dia Isso é um ponto positivo Então por isso Que segura Ainda essa Mas na área administrativa É um desastre total Você não se aproveita Quase nada Da gestão É em todas as áreas Fica quem está Segurando a administração Já é os vereadores Os vereadores Que ficam se matando Para ajudar um Por favor É um evento É os vereadores Você não vê o prefeito No evento Você não vê o prefeito Numa reunião da comunidade Você não vê o prefeito Recebendo o trabalhador Não vai no conselhão Não vai no fórum Assentado Não conversa com o MST Não abre diálogo Só pensa em perseguir Só pensa em perseguir Aqueles que Entram no seu No seu caminho Então eu acho Uma administração Muito desastrosa E por fim Ainda sobre a administração Respondendo O Jorge Augusto Perguntou O que é que eu estou prevendo O que eu estou prevendo Para 2020 Jorge Augusto Jorge Augusto e os internautas Eu sempre esqueço De olhar ali para a câmera O que eu estou prevendo Para 2020 É o que eu não previ No início Eu achava que o Marcelo Tiraria o mandato dele Todinho Mas eu acho que não vai tirar Eu acho que em 2020 Alguma coisa vai acontecer Ou ele vai ser cassado Pela justiça Ou ele vai ser cassado Pela câmara Ou vai acontecer O julgamento do crime O caso do César Que é grave Eu não gostei de tocar Muito no assunto Desse caso do César Raramente eu toco Eu toco quando é necessário Porque realmente Felizmente é necessário Eu não estou nem julgando Eu não julgo a administração Eu não misturo as coisas Eu não trago a relação A administração com o crime Não tem nada a ver O crime que ele cometeu Foi um crime adiondo Crime bárbaro Crime covarde E o mais covarde ainda Foi ele permanecer na cidade Porque eu não sei Como é que ele tem Aquela cara de pau De ficar na cidade Olhando para as pessoas Enfrentando o povo Nas missas Não sei aonde Não sei o que Na situação depois Ter matado um cara Queima roupas Eu não sei Como é que ele tem O que fazer isso Mas está aqui na cidade Mas não estou prevendo Nem por isso não É pelo desmando Administrativo mesmo É pelas improbidades Que agora o Ministério Público denunciou Pelo desrespeito Ao poder legislativo Só uma denúncia De ele desobedecer A Câmara Já é suficiente Para ser cassado Cabe o poder legislativo Fazer esse papel Nós pedimos Afastamento dele Eu que sou relator Do processo lá Na época do César Eu pedi imediatamente Afastamento dele Mas o nosso trabalho Foi suspenso Pela justiça local Nós pedimos Dia 10 de novembro Do ano passado No dia 11 Os advogados dele Entraram na justiça Pedindo eliminar Suspender o nosso trabalho E dia 12 O juiz deu A favor dele Suspendeu Até hoje O nosso trabalho Está suspenso E a Câmara de Vereadores E aí aqui vai uma Uma reclamação direta Ao seu presidente Não está nem aí Para esses casos Não tem uma assessoria Jurídica na Câmara A gente fica Pedindo favores O Odessa O Odessa não é assessor jurídico O Odessa é um É um assessor legislativo Por sinal Um grande profissional Nós temos na nossa Câmara Grandes profissionais Como Odessa Como o Zé Maria As meninas que trabalham lá Na assistência Enfim Todo mundo Nós temos Em termos de assessoria Nós estamos muito bem colocados Mas nós não temos um advogado Para acompanhar o vereador Por exemplo No caso desse Ora Se o juiz Deu a eliminar Sebastião E os internautas Se o juiz Deu a eliminar Contra a Câmara Porque aí foi contra a Câmara E contra a gente Eu fui notificado Na minha casa A Câmara foi notificada Era para imediatamente O advogado da Câmara Fazer o que? Recorrer E isso não aconteceu Então Por esses outros motivos A minha previsão Não são boas Para 2020 Relacionada ao prefeito Marcelo Arcandes Infelizmente Quando eu digo Infelizmente É porque A gente queria Que fosse diferente Eu queria estar aqui Contando outra história Eu queria estar Contando inauguração De obras Qual foi a grande obra Da gestão até hoje? Pergunto a você Internado Qual foi? Reformar a mesma praça Que já existia? A praça do Feijão? Eu não consigo Eu quanto prefeito Se um dia eu fosse prefeito A obra de recuperação De praça Para mim Não entrava No calendário De obra de destaque Porque eu acho Que as praças Têm que ser conservadas Mantidas Não deixar cair Deixar acabar Eu tenho que me preocupar Em trazer novos projetos Novas Obras Obras de nova Qual é a obra nova Que nós temos aqui em Santana? Nova Que começou do zero Dessa atual gestão O acabamento Dos calçamentos Estão sendo feitos Em alguns bairros Foi feito em alguns Péus calçamentos Já deixado Para a gestão passada Evidentemente Isso é notório Está só continuando Acabando o que foi feito Para quem se pede assim Você tem aqui as ruas Da cidade Todos nós Se você anda de moto Você vai na frente Na moto E as pedras correndo Atrás de você Está acabando Você vai para os bairros Mas está as ruas Que só era asfaltadas Não é domingo? Sim Graças àquele projeto Sinaliza Sinalizado o Detran Nós recebemos Algumas colherzinhas De asfalto E distribuíram Em algumas ruas Do centro E ainda Teve um problema Que não priorizaram Por exemplo A nossa rua João Arcanjo de Maria Por exemplo Que é uma rua central Que foi terminada Quase terminada Mas estava funcionando Nessa obra de Santana Massapê Que é um trânsito Que está aumentando Igor E aí As carretas passando Toda hora Toda hora Precisa ser asfaltada E nós não temos Esse asfalto E aí Obras com recursos próprios Eu não conheço Na cidade Então A minha previsão Não são muito boa Para a administração Em 2020 O que eu espero Acho que é a última pergunta O que eu espero É que O povo de Santana Continue ativo Como são Continue Não desista O que mais entristece É ver a pessoa desistindo Não Não vou mais Para o Conselhão Não Não vou mais Sei o que Não Isso aqui não vale a pena Continue lutando Continue lutando Nós precisamos Ter uma rádio oficial Aqui Nós não temos ainda Nós precisamos Trazer uma empresa Para cá Que nós não temos ainda Nós precisamos Abrir aquele centro cirúrgico Do hospital de Santana Para fazer cirurgias Cesareano As nossas crianças Os partos Estão nascendo Em Sobral São sobralenses Graças a Deus Que agora a lei mudou Descobri agora Que a lei mudou Mesmo nascendo em Sobral Não é obrigado Resistar lá não Legal isso aí Isso é novo agora Eu descobri há pouco Com a minha filha Por exemplo Porque a minha filha Nasceu em São Benedito E eu pensei Que ia ser registrada lá Aí eu disse Não Você pode registrar lá Aí quando eu vim me informar A Dorinha disse Não Se você tiver Agora só tem um detalhe Tem que ter um comprovante De endereço Se nascer lá em Sobral E você não quiser registrar lá Você para registrar aqui Tem que trazer um comprovante De endereço De Santana Aí todo mundo tem né Papel de energia Todo mundo tem né Ok Esse é o vereador Domingos Sábado Dentro do nosso Sabado Amigos O último De 2019 Deixar aqui Como sempre a gente faz O espaço O convite no ar Para você que é secretário Você que é O próprio prefeito Você Que é a autoridade Ou você que tem um assunto Interessante Para trazer aqui Do nosso programa Entre em contato Conosco E venha participar Hoje Domingos Sábado Está fazendo um ano De estreia Desse nosso programa E nós só tivemos Um secretário municipal Participando Que foi o secretário Doutor Marcos De saúde A gente Está aqui Um espaço aberto Dizer que no próximo ano Vamos fazer As nossas sabatinas Com todos os candidatos A vereadores Dentro da programação Da Amigos Receber alternativa E vamos fazer o debate Com os candidatos A prefeito Chegando aqui No final Aqui dizer Chamar Antes Eu queria deixar As suas considerações Finais Domingos Só dizer Os últimos Vencedores Aqui Do prêmio Melhores Do ano Da empresa Banzai Publicidade Onde nós tivemos Na categoria De loja de móveis Com 32% A 5R Móveis Na categoria Papelaria Multicópia Com 45% Dos votos Na categoria Bolos E doces A casa do bolo Da rosa Com 35% Dos votos Pet shops Nós tivemos O espaço Animal Com 19% Na categoria Consultor Ondontológico Tivemos O consultor Doutor Gomes Neto Com 20% Na categoria Funilaria E pintura De automóveis Oficina Subpapo Com 26% Na categoria Instalação Vendas E técnicas De antenas Nós tivemos Hernani Parabólicas Com 30% Na categoria Artigos Infantis O espaço Kids Com 50% Na categoria Operadora De internet A Net Onda Com 50% Na categoria Soveterias Derivadas A milkshake Mix Com 28% A categoria Pizzaria Com 34% A Via Itália Pizzaria A fisoclínica Doutor Isaac Otávio Com 42% Na categoria Clínicas E fisioterapia E na categoria De escritório Contabilidade A licanha Contabilidade Isso foi os melhores Do ano Além disso Nós estivemos Homenageando Alguns destaques Que prestam Serviços sociais Ao nosso município Domingo Sávio Queria deixar Suas considerações Finais Agradecendo Os internautas Grande audiência Tendo esse jogo Que vai ter Mas todo mundo Ligado aqui Agradecer Você sempre Está aí Nos atendendo Deixar para as suas Considerações Finais Na sequência A gente O sorteio Ok E chamamos O Sebastião Para receber Seu troféu E cantar A última Eu quero agradecer Você pelo convite E agradecer De coração E nas minhas Considerações Finais Eu queria deixar Aqui uma observação Que eu acabei Não fazendo Tua essa questão Da política administrativa Eu queria Já deixar claro Aqui para todos Os internautas Que eu defendo Para que o próximo Prefeito Santana Faça uma gestão Amadurecida Sem a politicagem Sem a partidarismo Que o partidarismo Se fique só Nos palanques Quando terminar a eleição Desça do palanque E vamos administrar Por exemplo Aproveitando quadros De ambos os lados Nós temos Por exemplo Grandes quadros Na administração Pública De Santana do Acaraú Que quando um lado Ganha Fica sem trabalhar Porque o lado Que ganhou Não quer que aquela pessoa Trabalhe no ponto estratégico Muitas vezes Grandes profissionais É na cultura É na saúde É na contabilidade Nós temos Ou seja Nossos quadros Eles já estão Nós temos um quadro Impressionante Se você for para educar Nós temos Grandes quadros De educação De Santana do Acaraú Se a gente for para a saúde Nem se fala O quadro Que a gente tem Na saúde Na cultura Essa que nós temos mesmo Na assistência social Ou seja A máquina pública De Santana Já está estruturada Só falo para o gestor O próximo gestor Ou gestora Com a sua equipe Montar a sua equipe Sem partidarismo Claro que Que tem que ter espaço Para as pessoas Que evidentemente Que compõem A campanha Isso é normal Faz parte da política Esse negócio de dizer Que não existe isso É balera Isso existe Se você me ajudou Na eleição Está ali Nós vamos trabalhar juntos No entanto Nós temos espaço Para aproveitar As pessoas mais preparadas Técnicamente Não precisa estar trazendo De fora Não precisa Nós temos técnicos Aqui em Santana Por exemplo Na contabilidade Que já deu exemplo Na saúde Que já deu exemplo Que é suficiente Para tocar A máquina pública Independente De quem votou Ah porque votou E aí eu vou dar Um exemplo aqui Que o Marcelo fez Inicialmente A gente foi contra Muita gente foi contra Por exemplo Lá na Santa Rita Por exemplo O Marcelo segurou A diretora de lá Mesmo sem votar nele Nem votou nele A diretora da Santa Rita Foi até um pedido Do Fred Se eu não me engano O pedido do Fred Viu para deixar ela Por quê? Pela capacidade dela Então se nós temos Um servidor capacitado Na atual gestão E essa administração Por exemplo Venha porventura Perder o comando Da administração Que essas pessoas Sejam aproveitadas Eu deixo essa dica Quero dizer para o povo De Santana também Nessa oportunidade aqui Que a minha intenção É contribuir Com a administração pública Seja do meu grupo político Seja do meu grupo político Seja do grupo oposto Eu sempre venho dando Grandes sugestões Para a administração Pública Dando a cara um Antes de o Marcelo assumir Eu quero que as pessoas Saibam disso Antes dele assumir Eu dei várias dicas A ele Conversei com ele Diversas vezes Né E se infelizmente Ele não ouviu a gente E fez a gestão Do jeito que 15 Outra coisa Que eu faço um pedido Encerrando Vamos acabar com esse negócio Que para administrar Só serve a mulher É do prefeito Só serve o esposo da prefeita Para aquela área Eu não vejo nenhum problema De ele De ele que seja Para trabalhar Agora Agora só para dar os cargos Só serve se for aquela pessoa Só serve se for a esposa Só serve se for o irmão O cunhado Aquele pessoal das campanhas O vereador A liderança comunitária O pessoal do foro Do conselhão Eles só são úteis Para buscar nas campanhas Depois são esquecidos Isso tem que parar E nós temos que fazer Que Santana cresça Nós temos aí O governador Camilo Santana Que tem interesse Apesar dessa reforma Da presidência do estado Que o governador fez Tirando muitos direitos Dos servidores do estado Eu sou contra Contra pessoas Que eu comentei Esse meu programa hoje Do jeito que eu fui Contra a reforma Da presidência nacional Eu sou contra A estadual Da forma que foi colocada Inclusive vai chegar aqui Para nós votar Vai chegar na Câmara De Santana Para nós vereadores Votar E eu quero adiantar Logo para os servidores do público Que no meu voto Vocês fiquem tranquilos Não voto nessa reforma Para tirar direito Para aumentar O que eles querem? Aumentar para 14% A contribuição Do servidor público Você tirar dinheiro Do servidor público Para dar Para as prefeituras Para o governo federal Enfim Então é isso Quero agradecer você Parabenizar o Sebastião Zindes E para você O Bolsonaro tentou acabar O DPVAT Mas não conseguiu O STF derrubou E nós vamos Continuar com o DPVAT E se Deus quiser A partir de onde A gente vai voltar Para atrasar Essa TV O que é muito importante Para Santana E a sua TV hoje Esse humilde canal Que nós estamos aqui Inclusive Uma sala com ar-condicionado Ela é muito importante O que falta mesmo É o empresariado É o empresariado De Santana Ver isso Ver e ajudar Quem sabe Até futuramente Sair do Alternativo E quem sabe Ser uma TV Agora ficou De verdade Como de rumo Parabéns Parabéns E feliz ano novo Para você Para sua família Para todos os internautas Que nos acompanham Eu estou muito feliz De ter sido escolhido Para ser entrevistado No último programa Do homem da Amix TV Alternativo Obrigado Muito bem Domingo E no próximo ano Antes das eleições Queria ter você Novamente aqui No debate No debate E antes Do debate Eu ia sugerir Acabei de esquecer Sugerir a você Uma pesquisa importante Que eu vim a pensar No dia desse Fazer A sua empresa fazer É para detectar Quantos empregados Nós temos Em Santana De carteira assinada No dia desse Eu descobri Que no Santanense Tem muita gente De carteira assinada Na 5R Mo Tem Isso é muito bom Eu queria essa informação Até para a gente Pensar Inclusive o Santanense Está lá no nosso site O Rank Santanense É a empresa em Santana Que mais emprega a gente É o colégio Pois pronto Que é o colégio Santanense Vamos chamar para cá O Sebastião Mendes Para receber a sua premiação Primeiro colocado aqui O Domingos Sá Viu O Davi Eu registrei Dizer que Trabalhamos por conta Do posto Nossa Senhora De Fátima Que vem aí Com a nova Opção aqui em Santana Sua loja de Conveniência Com bebidas Climatizada Poxa Nossa Senhora Você fica aqui Sebastião Você vai cantar Domingo Mais uma vez Obrigado Vamos fazer o sorteio Sebastião vai cantar Uma música dele agora E nós vamos fazer O sorteio Vamos sortear aqui Primeiro Uma cortesia Para o sétimo Encontro De Paredões Logo mais Quantos participantes Aí Davi 15 De 15 Internautas Comentaram A nossa Live Eu queria que você Dissesse Pronto Vamos fazer Enquanto você Dizer Agradecer Mais uma vez Os nossos parceiros A Via Itália Pizzaria 25 anos Fazendo ótimas pizzas E dizer que Essa semana Pessoal Até o final do ano Nós vamos estar Realizando outra promoção O nosso SN Vai completar Agora 4 anos 4 anos De existência do SN E vamos sortear Vários brindes Entre os participantes Dos SN Fique ligado Você que faz parte do SN Ou você que não faz parte E quer entrar Mande uma mensagem No nosso WhatsApp Que a gente vai lhe colocar lá Que vamos sortear Vários brindes Agora no final do ano De 1 a 15 Vamos lá A primeira cortesia Para o Encontro Paredões de hoje Número 1 Que é o número 1 Marquei Gilson O Gilson Toda O Gilson Todo sorteio A gente ganhou uma coisa Mais uma cortesia Uma cortesia Mais uma Número 4 John 50 ganhou também Uma cortesia Vamos sortear logo Tivesse demorado Um pouquinho Tinha levado logo Vamos sortear Um champanhe Dez Duas cortesias Vamos Aqui uma sacola Da Netonda Vamos estar sorteando Mais brindes Da Netonda Entre os nossos SN É um kit Da Netonda Pode apertar Vamos ver Quem vai ser O campeão Número 14 Alberlânia de Paula Você acaba de ganhar Esse brinde Pega aqui Na nossa Assistência técnica Aqui Hoje Aqui O Davi O cantor Já ganhou Muita coisa Vamos para o nosso Último Aqui de hoje Ok Vamos sortear Champanhe Mais uma Kit Da Netonda Conectando você Ao mundo Vamos lá Domingos Sávio aqui Nos auxiliando Ok Fechou Trabalhamos também Por conta de Vanildo Mesquita Lavagem de estofados Posto Nossa Senhora e Fátima E Casa Das Rações Você que está aí Como é o nome? A Carmosa A vereadora Carmosa Acabou de ganhar Também um kitzinho De participação Acabou Vai dar um Deixa para dar Para o sorteio Do Zé Cien Que nós vamos fazer Aniversário agora De quatro anos É Pode ser? Pois Valeu Domingos Sávio A gente agradece Até a próxima Sebastião Qual a próxima música? Música autoral A música nova Já está tocando Na rádio Você é minha princesa Só lembrar Que essa música Tem um batidão E os arranjos Do meu parceiro Júnior Play Né? E estamos juntos Nessa empreitada Beleza? Valeu Sebastião Agradecer mais uma vez Igor Pelo convite E quando precisar A gente está aí Meu domingo Sávio Feliz ano novo Feliz Natal A você e a sua família Ao Igor também Cara De diário Valeu Sebastião Obrigadão aí Mais uma vez Parabéns Feliz Natal Feliz ano novo Tudo de bom Nas famílias De vocês Fiquem com Deus único E todo poderoso E até o próximo ano Fui! Música nova Você é minha princesa Olha o sucesso Nova IG Eu jurei Não mais sofrer Por quem me fez chorar Mas errei Me enganei Não posso acreditar Mais uma vez Me entreguei Eu me apaixonei Pois você Mora no meu coração Eu confesso Que esse amor Nasceu de novo em mim Enraizou E não pode ter um fim Gatinha Você é a minha princesa Gatinha Eu quero seu amor Pra vida inteira Gatinha Você é a minha princesa Gatinha Eu quero seu amor Pra vida inteira Eita musicão Apaixonar Sucesso Sebastião Mendes Segundo Festival de Cantores Populares Obrigado Igo Braga Eu jurei Não mais sofrer Por quem me fez chorar Mas errei Me enganei Não posso acreditar Mais uma vez Me entreguei Eu me apaixonei Pois você Mora no meu coração Eu confesso Que esse amor Nasceu de novo em mim Enraizou E não pode ter um fim Gatinha Gatinha Você é a minha princesa Gatinha Eu quero seu amor Pra vida inteira Gatinha Você é a minha princesa Gatinha Eu quero seu amor Pra vida inteira Alô meu parceiro É o Antônio Félix Abraço meu querido Tamo junto Pode pedir nas rádios Você é minha princesa De Sebastião Mendes Tá tocando já Obrigado Valeu Sabada Mix Apresentação Figo Braga 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 Figo Braga